O governo de São Paulo tem que conversar com todo mundo Para unir as pessoas Sem destilar ódios Sem estimular conflito Uma coisa é eleição para presidente A outra é eleição para governador Batalhei muito para que meu partido se mantivesse neutro aqui em São Paulo nessa eleição E essa vai ser minha posição até o final São Paulo lidera E não abre mão de ajudar o Brasil a sair da crise, recuperar emprego e crescer Vamos juntos mudar São Paulo e ajudar o Brasil De manhã eu tomo com café De noite eu tomo tudo É bom para comer com cuscuz e milho Eu venho pegar leite para minhas meninas Uma tem cinco e a outra tem dois aninhos A gente vem pegar porque nós precisamos de leite Muita gente precisa Muita gente Nós falamos na nutrição O cálcio é a melhor fonte que tem hoje para levar para essa população mais carinha E também tem o outro lado Evita o êxodo rural Que é a saída do homem do campo da cidade Esse programa do Vivo Leite deve ser ampliado Deve continuar A parceria do pequeno produtor com o Estado Eu acho muito bom isso daí Porque vai dar uma garantia da produtividade nossa Ter uma qualidade de leite melhor O leite para terceira idade é maravilhoso Eu adoro tomando É preciso fortalecer cada vez mais o nosso interior Vamos ampliar o programa Vivo Leite Apoiar a produção agrícola E oferecer alimento de qualidade para a população que mais precisa Humida boa e barata Esse é o meu compromisso Vamos ampliar também a rede de restaurantes Bom Prato Com novas unidades em Cubatão Jandira Ribeirão Preto Santos e São Bernardo E manter o preço da refeição custando apenas R$ 1 nos próximos 4 anos Outra coisa que precisa melhorar no interior é a saúde Vamos fazer os ames funcionarem aos finais de semana Para reduzir as filas de exame e de consulta E se Deus permitir e quiser Nós vamos construir mais 40 novos no próximo governo Taubaté, Penápolis, Campinas, Guarujá, Ribeirão Preto, Jacareí, Osasco, Guarulhos e dois no ABC E para melhorar ainda mais o atendimento Vamos apoiar muito as Santas Casas e os hospitais filantrópicos Só no Estado de São Paulo nós atendemos 5 mil pacientes por dia 100% por SUS há 56 anos Isso aí só vem pela natureza de tratar as pessoas só por amor Com respeito, com carinho, com dignidade E o povo brasileiro é muito generoso É um povo que agradece isso Nós temos hoje uma revolução de 3 anos para cá Passa um tratamento que se chama imunoterapia Quando nasceu esse remédio Nunca um paciente do SUS pôde tomar ele Nunca, no Brasil inteiro A primeira vez é o senhor que está dando essa oportunidade É por isso que eu estou lhe apoiando Porque eu nunca vi isso em político nenhum Para melhorar ainda mais os serviços ao cidadão Vamos descentralizar o Poupa Tempo Ampliando os serviços pela internet Espalhando por mais de 300 municípios os terminais de autoatendimento Isso vai evitar que quem mora na cidade pequena Tenha que viajar até as cidades maiores Para solicitar serviço como segunda via do RG Carteira de motoristas, certidões O cidadão solicita o serviço na máquina Ou na internet E o documento chega na sua casa Modernidade, tecnologia E respeito para quem mora no interior Está chegando a hora Você vai decidir o futuro de São Paulo Escolher que caminho vamos seguir pelos próximos 4 anos São Paulo quer verdade, experiência e competência A hora é agora A mudança está nas suas mãos Peça o seu voto Para enfrentar os desafios da saúde e da educação Fazer novas obras Criar mais empregos E dar mais segurança a você e a sua família Vamos juntos Mudar São Paulo Preste bem atenção Me causa indignação Ver o candidato João Dória Propondo e divulgando Voto Bolso Dória João Dória Que atacou de todas as formas O Jair Bolsonaro Disse na Jovem Pan Que jamais queria o apoio Ou qualquer coisa ligada A Jair Bolsonaro Quem vota no Bolsonaro Não vota no PSDB Nem no João Dória Em circunstância Nenhuma